Como você percebe a distribuição de seguros hoje no Brasil? O mercado de seguro cresceu muito. Hoje você vê essa força do mercado, essa representatividade que tem na nossa economia através dos corretores de seguros. Ouvindo muito os corretores e aumentando a nossa proximidade com esses corretores, nós aprendemos que o que mais o corretor gosta é de uma operação estável. O corretor gosta que a emissão da polícia seja rápida, que o pagamento da comissão seja rápida, que o atendimento sinistro também seja rápido. E ele precisa muito da presença da seguradora. Eu sempre aprendi na minha vida profissional ouvir o corretor de seguros. Como o corretor de seguros pode auxiliar o mercado a se desenvolver? O corretor de seguro tem essa capacidade de desenvolver, junto com seus clientes, as melhores necessidades, desenvolver produtos, entender o que realmente o cliente quer. E fazendo esse trabalho, ele traz para a seguradora para que cada vez mais as seguradoras criem produtos inovadores para atender essa demanda de mercado. O que o corretor de seguros precisa fazer para vencer? O corretor de seguros que agrega valor ao seu negócio, que conhece bem o seu cliente, que oferece o leque de produtos para que atenda o seu cliente, terá sucesso nesse mercado. Como o corretor de seguros deve lidar com as ameaças? Não tenha medo das mudanças. As mudanças estão acontecendo no dia a dia. Os canais digitais hoje são a realidade do mercado. Então, eu digo para os corretores de seguros, as ameaças vão acontecer. Então, você, corretor de seguros, utilize isso como oportunidade. Nós temos um exemplo para dar na ação para os seguros. Nós tivemos um ano muito difícil. Nós conseguimos crescer bem acima do mercado, três vezes mais do que o mercado tem crescido, fazendo o quê? Essa proximidade com o cliente, enfrentando, fazendo diferente. Então, cada hora, cada mês que você tem suas renovações, seus negócios, você precisa fazer diferente.